Arianos, esse é o nosso segundo vídeo falando do mês de junho de 2019, mas você é a primeira vez nesse vídeo, por favor se inscreva, ative o sininho aí para receber notificações de novos vídeos, sabendo o seguinte, sempre tem dois vídeos no nosso canal, esse é o dois, então com certeza no final da tela desse vídeo aqui você vai ver o primeiro, se quiser retornar para a primeira previsão. Muito obrigado, vamos saber como é que será o amor aí nessa terceira e quarta semana do mês de junho de 2019 para você Arianos, vamos lá, muita energia positiva, terceira, quarta, a carta aqui da lua e a carta do caixão. Terceira semana aqui do mês de junho no Amor Arianos, a carta da lua, ela fala, significa coisas ocultas irão ser reveladas, boas ou ruins, geralmente são coisas boas, ok, que você tende a crescer e a gente está falando do amor, então tende a crescer enquanto casal, ok, coisa em relação a desconfiança e incerteza vai ser colocada em pratos limpos para você seguir para frente com mais verdade, ok, amadurecidos enquanto casal e fortalecidos pelo amor. Aqui ó, aqui ó, como você está falando, unindo coisas ocultas, né, vocês passando por esse momento, né, para seguir com amor, e é uma carta ótima aqui, fechando o mês de junho aí, a carta do caixão. A carta do caixão é uma carta poderosa, porque ela fala o quê? Renovação de ciclos, então mudanças positivas para a sua vida, enquanto casal, mudanças positivas para vocês crescerem junto. Para os solteiros, ela significa também o seguinte, o aparecimento do novo amor aí, né, alguém, né, muito especial aí para os arianos, fechando o mês de junho. Vamos saber agora como é que será trabalho e finanças para você nessa terceira e quarta semana aí, arianos. A terceira e quarta, a carta do buquê e a carta do cachorro. Desculpa, então aqui a carta do lírio. A carta do lírio aqui nessa terceira semana, ariano, no trabalho e finanças, ela fala um período de questão de muita paz no seu trabalho aí, né, muita tranquilidade. Tanto espiritual como mental, você vai estar muito radiante no seu trabalho, executando bem as funções e crescendo com isso. De repente surgindo até oportunidade de mudanças de função aí, qual você pode ganhar, ter novos ganhos extras aí em sua vida nessa terceira semana. A carta aqui do cachorro, ela representa aqui, finalizando aí o mês de maio, desculpa, junho, ela representa a carta de fidelidade. Então você está se sentindo assim no trabalho, rodeado de pessoas, bastante amigas, companheiras no trabalho. Você que está trabalhando. Mas aí o desempregado, de repente você pode ter notícias, né, um amigo seu, uma pessoa bastante companheira, pode estar trazendo boas notícias pra você, ariano. Fechando o mês de junho aí, ó, pode estar chegando o seu emprego aí pra você começar bem aí, fechar bem aí o mês de junho. Ok? Vamos saber agora como é que será a saúde, a saúde pra você, ariano. Vamos lá. Terceira, quarta semana, saiu a carta da foice e a carta aqui dos pássaros. A carta da foice, ela fala o seguinte, você colhe o que você plantar. E são, ariano, se na sua saúde você estiver plantando sedentarismo, tenha certeza que os resultados futuros, você não vai colher bem os frutos, ok? A sua saúde no futuro não estará legal. Então, esse vai ser o momento pra você decidir, né, a você cultivar mais você, a sua saúde, né, você ter mais saúde. Então, é o momento de repente você mudar de rotina, digamos, com a dieta, mudanças e exercícios pra você crescer, você estar sempre bem com saúde. Aqui, a carta dos pássaros, né, finalizando o mês de junho pra você, ariano, significa que você tá num momento assim, uma semana muito comunicativa, muito radiante. Então, você tá espiritualmente, mentalmente excelente. Excelente, então, fechando o mês de junho pra você aí, você vai tá bem, né, de saúde. Mas aqui, como é isso, né, mudando de rotina, você tentando mudar de rotina, de exercício pra você crescer melhor, né, e você tá bem espiritualmente, mentalmente. E aqui fala isso, a carta aqui dos pássaros, aqui fechando o mês de junho, ok? Gostou da nossa previsão, por favor, sempre deixa o seu like aí, obrigado. Esse é o nosso segundo vídeo. Muito obrigado, ariano. Obrigado.